Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu jardim. No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês 10 suculentas pendentes de muito fácil cultivo. Suculentas que eu cultivo no tempo, sol e chuva, algumas delas se adaptaram muito bem aqui ao nosso clima e dão super certo. Então tem muita gente que está começando agora no cultivo que às vezes me perguntam Jô, qual suculenta pendente que é de fácil cultivo para mim colocar num arranjo? Então hoje eu quero compartilhar 10 delas com vocês. Espero que vocês gostem do assunto, se já gostaram não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. E a primeira suculenta pendente de muito fácil cultivo que eu quero compartilhar com vocês é o Cedo morganion. Olha o tamanho que está esse meu, ele está maravilhoso. Plantei não faz muito tempo, até tem vídeo aí no canal quando eu fiz o replante dele e já tampou a cuia, ó. Está numa cuia 24 e já encheu. Vocês podem perceber também que está com gotinhas de água porque ele está na chuva, eu cultivo no tempo. E está maravilhoso. Então essa aqui é uma das suculentas pendentes que você pode colocar em arranjos que ele vai fechar o vaso assim, ó, rapidinho. Muito fácil de fazer muda também, é só vir aqui cortar uma hastezinha dessa aqui. A ponteira é uma muda nova e a parte aqui que ficou vai perfilhar, vai sair dois brotinhos, até mesmo três, em alguns casos, brotinhos novos saem ali. Então a poda é uma forma de você fazer com que ela cresça mais rápido, que enche o vaso mais rápido, que você tenha novas mudas. É de muito fácil cultivo, desde que você, para cultivar no tempo, que nem o meu aqui, faça um substrato bem drenante, tá? Aqui, por exemplo, já faz uma semana que nós estamos só com bastante chuva e ela fica super bem porque o substrato que eu usei aqui é super drenante, eu uso bastante carvão. Então não tem problema. Amanhã é para dar um solzinho, ela já seca rapidinho. Então, sem problema de cultivar no tempo. Se você quer cultivar no tempo as suculentas, sempre pensa num substrato bem drenante que você não vai se incomodar. Aí não precisa nem ficar preocupado que ela vai apodrecer, que não tem problema nenhum. Então, fica encharcado ali no momento o substrato que está chovendo, mas dê uma estiadinha, já seca, por conta da drenagem que você fez, né? Então, sempre fazer substrato bem drenante para cultivar no tempo. Então, essa aqui é a nossa primeira suculenta pendente de muito fácil cultivo, o sedum morganion. E eu não podia deixar de mostrar para vocês também o sedum burrito, que é a mesma forma de cultivo, porém é diferente só as folhinhas, ó. Pode perceber que aquele é bem compridinho, as folhinhas, esse é mais redondinho e pequenininho. Também cultivo no tempo, ó. Ele fica penduradinho aqui, pega a chuva, olha, está até molhadinho. E como eles são bem parecidos e a forma de cultivo é a mesma, então deixaremos ainda ele como se fosse o número 1. Então, eu mostrei duas plantas para vocês, mas numero ela ainda como o número 1. Olha só. Aí, cultivado assim no sol, no tempo, ele fica mais resistente. Você pode estar pegando aqui nas folhinhas, ó, que ele não cai tanta pétala. Se você deixa ele na meia sombra, uma que ele vai ficar estiolado, ele não vai ficar as folhinhas assim, ó, tão pertinho uma das outras. E vai ficar mais sensível ao toque. Você toca nele e já caem folhinhas. E cultivando ele, pegando pelo menos 4 horas de sol, você vai ter ele mais resistente. Deixa aí para mim nos comentários se você tem ele no seu cultivo e o que você acha dessa suculenta. E a segunda suculenta de fácil cultivo pendente que eu escolhi para mostrar para vocês hoje é o Graptocedum Bronze. Olha só que bonito que ele fica em composição de arranjos. Aqui já está bem pendente. Aqui eu tenho essa floreira com algumas suculentas e coloquei ele aqui na ponteira, ó, para dar um charminho todo especial. E quando eu coloquei eram rosetinhas bem pequenas e olha só o tanto que ele já ficou pendente. Dei muito, muito fácil o cultivo, tá? Você pode perceber que também está molhadinha, pega chuva também, sol e bastante frio. E aqui do ladinho tem a nossa terceira, que eu já vou mostrar para vocês, que é o Cé do Estale. Também está no acabamento de uma floreira, para ficar pendente. Eram também bem pequenininhas rosetinhas quando eu coloquei aqui. Esse aqui já não é rosetinha, né? É astezinhas. Mas eram pequenininhas e olha o tanto que já cresceu, o tanto que ficou pendente. Fica maravilhoso para fazer composição de arranjos. Se você cultiva essa suculenta na meia sombra ou pegando pouco sol, que ele não fique tão estressado, você vai ter ele na tonalidade mais verde. Aqui, ó, nem está tão verdinho, né? Bem pouco dá para ver a tonalidade verde. Senão ele fica com essa cor aqui maravilhosa. Eu tenho um outro vaso aqui, do Cé do Estale, que deixa eu aproveitar para mostrar. Olha só como ele está lindo. Aqui também, ó, é um vaso que nem está mais aparecendo quase o vaso. Olha, ele está quase encostando no chão de grande que ele está. E dá um charme todo especial para arranjos. Quando você cultiva ele pegando sol, assim, no tempo, como eu cultivo esse meu, ele não fica tão sensível, tá? Se você cultiva ele na meia sombra, ele fica bem sensível. Encostou nele, já cai folhinhas. Tá lindo, né? Então, essa é a nossa terceira suculenta pendente e de fácil cultivo. Cé do Estale. E a quarta suculenta pendente de fácil cultivo, que eu quero mostrar hoje para vocês é esse Sedum Irsutum. Olha só como ele fica pendente, ele fica maravilhoso. Coloquei também só uma mudinha aqui em cima do vaso e olha o tanto já que ele cresceu. Muitos inscritos verem eu mostrar essa suculenta cultivada no tempo e dizem, Jô, como que você consegue se eu não tenho sorte com ele, não vai para frente, não tenho jeito. Gente, quando eu comprei também, eu olhava essas rosetinhas aqui, ó, todas delicadinhas e pensava, não vai ser fácil de cultivar. Mas o que eu fiz? Como vocês sabem, toda suculenta que eu compro eu faço o teste de pôr uma muda no tempo. Eu vim e coloquei aqui, nesse vaso da minha palmeira de Madagascar, ó. Coloquei aqui no cantinho e ele só foi crescendo, foi crescendo, se desenvolvendo, pega sol, pega chuva e tá aqui lindo, maravilhoso. Não tenha dificuldade nenhuma com essa suculenta. Fácil de fazer muda também, é só vir aqui e cortar uma rosetinha dessa e plantar, você já tem uma nova muda. Quando ele dá flor, ele dá uma florzinha branca maravilhosa, tem vídeo aí no canal que eu mostro ele florido, aí ele sofre um pouquinho por conta da floração. Ele começa a ficar bem desidratado, começa a perder algumas rosetinhas, começa a ficar feio por conta da floração. Então eu espero ele florir, abrir as florzinhas e já venho com a tesoura e corto todas as flores para que ele não sofra tanto. Então esse daqui é o cedo irsuto. E a quinta suculenta escolhida para o vídeo de hoje é o cedo nusbalmeriano. Olha só como ele tá compacto, saindo várias mudinhas, rosetinhas novas. O vaso até já tá pequeno para ele, mas imagina só um cedo desse misturado com outras suculentas para fazer composição em arranjo, como fica maravilhoso. Dá um contraste de cor, suculenta verde, rosa e esse amarelo aqui, né? Puxando um pontão de laranja, como fica lindo. Então o cedo nusbalmeriano é a nossa quinta suculenta escolhida no vídeo de hoje. Suculentas pendentes e fácil cultivo. E a sexta suculenta escolhida é o cedo crepúsculo. Eu até tenho que tirar essas aces e florzinhas que já começaram a secar. Quando eu plantei ele aqui, ele era rosetinhas assim, ó. Eu nem achava que ia ficar pendente essa suculenta. Mas olha só, ele já tá bem pendente. Cultivada também no tempo. Pega uma coloração também magnífica. E eu tô amando cultivar ela. Olha só a coloração que ela tá pegando agora com o frio. Ficando bem colorida. E é de muito fácil cultivo. Simplesmente eu enterrei algumas acesinhas aqui no meio. E olha só o tanto já que ela brotou. Olha quanto brotinho novo saindo ali. Então o cedo no crepúsculo também fica pendente. E também é uma suculenta de muito fácil cultivo. E a sétima suculenta eu não poderia faltar. Eu não poderia deixar de mostrar essa suculenta. Porque ela é uma suculenta comum, maravilhosa, de fácil cultivo. E que fica muito, muito charmosa em arranjos. É a paraguaense. Olha só as hastes que compridas que ficam. Esses dias eu mostrei uma que eu tenho plantada lá embaixo do mato. Que tá com uma haste bem grossa, bem comprida. E a roseta está enorme. Gente, eu nunca tinha visto uma suculenta paraguaense tão grande quanto aquela. Logo eu posto foto aqui no Instagram pra vocês darem uma olhadinha. Quem não segue a gente lá no Instagram, vai lá dar uma olhadinha. Que a gente tá sempre postando algumas fotos novas lá. Então, essa daqui é a sétima suculenta de fácil cultivo e que fica pendente. A paraguaense. Eu vou mostrar um outro exemplar que eu tenho na minha gaiola. Também da paraguaense, que tá com as rosetas bem maiores. Tá linda. Não posso deixar de mostrar pra vocês. E aqui na minha gaiola, as paraguaenses estão bem maiores. Olha o tamanho dessa roseta. Que perfeição. Ficou já bem pendente. Quando eu plantei elas aqui na gaiola, eram galhos bem pequenos. E já cresceu um monte. Nossa, olha só a grossura que tá esse caule. Tem vídeo de quando eu fiz a reforma dessa gaiola aí no canal. E tem também vídeo de quando eu fiz a primeira vez essa gaiola. Que eu mostro o que eu coloquei em volta aqui pra não cair o substrato. Tem gente que me pergunta. Mas tem vídeo no canal. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhadinha. Conta pra mim se você tem a paraguaense. É uma suculenta que não pode faltar no nosso quintal. Não pode faltar porque ela é maravilhosa. Combina com qualquer arranjo que você for fazer. E porque é uma suculenta bem comum e de fácil acesso, né? Muito fácil de achar e baratinha. Então não pode faltar aí no nosso quintal. Se você não tem, trate de adquirir uma planta dessa que você vai pagar super barato. Acho que você vai pagar o quê? Uns 3 reais, talvez na mudinha. Talvez nem isso. E fica muito lindo no nosso quintal. Outra suculenta que eu vou mostrar pra vocês como sendo a oitava. Deixa eu rodar aqui essa gaiola. Gente, ela é super pesada. Eu até amarrei ela ali, ó. Com dois arames de ferro pra não ter perigo dela cair. Porque é muito pesada. Então aqui eu tenho esse lindão que é muito parecido com o Nuz Balmeriano. Mas esse é o sédum Adolfi. Ele é bem mais compridinho as folhinhas. Enquanto aqui vocês perceberam que tem as folhas mais redondinhas. Não tão compridas assim. E esse aqui tem as folhas bem mais fininhas e compridas. Também a coloração é bem próxima do sédum Nuz Balmeriano. Mas esse é o Adolfi. De muito fácil cultivo. Também era muda pequena quando eu coloquei aqui. E tá bem grandão. E já mostrando aqui, pra aproveitar que eu já tô mostrando a minha gaiola. Vou mostrar esse daqui como o nono. Esse daqui é o famoso Francesco Baldi. Olha só como ele tá lindinho. Coloração perfeita. Suculentas também. Comum, simples, fácil de encontrar. Mas que dá um charme todo especial nos nossos arranjos. Então o Francesco Baldi é a nossa nona plantinha pendente. Pendente de fácil cultivo. E como décima suculenta pendente de fácil cultivo. Eu quero mostrar pra vocês essa Portulacaria afro variegata. Que é de muito fácil cultivo. Não dá problema aqui no meu quintal. O único porém é que essa suculenta demora pra se desenvolver. Ela é bem demoradinha pra crescer. Mas não dá problema nenhum. E fica maravilhosa. Olha, vocês podem ver essa ástia aqui. O tanto de brotinho novo. Eu tava olhando esse vaso. Preciso trocar esse substrato. Que tá muito velho. E tá cheio de matinho. Então eu tenho certeza que fazendo a troca de substrato. Ela vai se desenvolver mais rápido. Vai dar um up nela. Então só precisamos ter cautela. E tá prestando atenção. Quando temos que fazer manutenção. Nessa suculenta. Porém, não dá problema no nosso jardim. Pelo menos aqui no meu quintal. Ela não incomoda. Não dá problema nenhum. Nem dá fungo. Nem dá coxonilha. Não dá pulgão. Então é uma suculenta que eu não me incomodo com ela. Ela é perfeita. E por que eu escolhi mostrar ela pra vocês? Porque muita gente não sabe que a Portulacaria afro variegata. Fica pendente. Porque a Portulacaria afro normal. Ela dá tipo estilo arvoretinha. Ela não fica pendente. Mas a variegata tem tendência a ficar pendente. Pra fazer muda dela é só cortar um galinho aqui. Na verdade, todas as suculentas pendentes que eu mostrei hoje pra vocês. É a mesma forma de fazer muda. Só vem, corta um galinho aqui. Enterra num substrato novo. Você tem uma nova muda. E onde foi cortado vai perfilhar. Tá bom? É muito fácil de cultivar. E a Portulacaria afro variegata nós temos disponível lá no nosso catálogo de vendas. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha no nosso catálogo de vendas. Fique à vontade e tem o nosso WhatsApp na descrição desse vídeo. E o vídeo de hoje era esse. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tenham tirado alguma dica também desse assunto. Se gostaram, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito, muito bem-vindo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.